Bom dia! Bom dia! Hoje estamos no nosso quinto vlog aqui na Ilha de Tre... Na Ilha de Tre... na Ilha de Tre... não! Na Ilha das Flores! Só que tivemos uma pequena surpresa hoje, não foi? Foi! Algo que estranho! Engraçado, engraçado! Então hoje temos o dia para ver museu, para ver... Coisas aqui de Santa Cruz. E então fomos aqui a um museu. Que diz museu em grande e a Fenel não é um museu. Já vos vou mostrar... Não é uma galeria! Mostrar a imagem que a Fenel em vez de ser museu é uma galeria. Onde dá um teatro e tem uma sala de cinema. Não foi assim que a senhora disse? Ok. Vou mostrar a vocês. Qualquer pessoa engana-se. Mas quando diz museu... É! Qualquer pessoa ao ver vai... Engana-se como nós nos enganamos. E está ali, museu! E vamos ao museu e a Fenel não é museu. Mas a senhora disse que já vão alterar o nome. Que nós fomos os únicos a pensar que era um museu. É! 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 Um. É! Pontoadas por dois acidentes. 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 Palabra foi na lodka internacional. A ponteiros da measurements foi o campo da honra El poder dee... Vamos por dois acidentes. Tchau, tchau. 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 E aqui estamos no nosso quarto novo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.